Já vem montada em seu alazão Um rosto grande lutador Que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi! Eu não estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi! Tenho amor, valeu, boi! Tenho calor, valeu, boi! Tenho você, valeu, boi! Meu vaqueiro Meu banqueiro, teu amor, valeu boi, teu calor, valeu boi, tem você, valeu boi, meu banqueiro É o forró mastro escolente Já vem montado em seu alazã, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar Um moço tão grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu banqueiro, meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão, valeu boi Ó meu banqueiro, meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão E valeu boi, teu amor, valeu boi, teu calor, valeu boi, tem você, valeu boi, meu banqueiro Teu amor, valeu boi, teu calor, valeu boi, tem você, valeu boi, meu banqueiro Se você soubesse como eu te queria, como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava, nada desse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonha pra outro lado, acorda, e pela manhã sempre te ama Te fazê-lo todo meu Tem sempre teu abraço, teu sorriso Você é que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada desse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te parceiro todo meu Eu sempre que eu abraço teu sorriso Você é que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Queria ser seu bichinho de estimação Suas bobagem de sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a luz da sua vida Só pra estar com você Eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bobagem de sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a luz da sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Queria falar pra você O que sinto dos sonhos que eu tenho aqui dentro Eu não minto de tudo que falo Eu não minto de tudo que falo Eu penso só em você O espaço que a gente perdeu O espaço que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto Quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com coração Chega mais perto Vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço Que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Queria falar pra você O que sinto dos sonhos que eu tenho aqui dentro Eu não minto de tudo que falo O que penso Só em você Traz escaladas que eu nunca falei Mas sabe é que há tempos eu sempre te amei Verdades escondidas Palavras perdidas Deixei Chega mais perto Quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com coração Chega mais perto Vamos ocupar o espaço Que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto Quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com coração Chega mais perto Vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço Que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto Chega mais perto Quero tocar teu rosto Sente bem perto teu corpo Fala de amor com coração Chega mais perto Vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço Que a gente perdeu Com bobagem ou solidão Chega mais perto Quero tocar teu rosto Fico olhando os carros na estrada Cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo É imensa que me faz voar Se tu vejo o passado no céu Sou eu sobrevundo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorrei o meu coração Percorrei o meu coração Nessas curvas da saudade Amo até seu caminhão Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração É um bom amor sustoente É um bom amor sustoente É um bom amor sustoente Caminhoneiro na estrada Cada carro, cada caminhão Te imagino no meu pensamento Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo é imensa que me faz voar Se tu vejo o passado no céu, sou eu sobrevoando pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu estou te esperando, a saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro, percorreu meu coração Nestas culpas da salade, amo até seu caminhão Mas onde esse verso contigo, meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo, caminhoneiro no meu coração Mas onde esse verso contigo, meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo, caminhoneiro no meu coração Meu caminho, caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu estou te esperando, a saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro, percorreu meu coração Nessas culpas da saudade, amo até seu caminhão Meu caminho, caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu estou te esperando, a saudade é demais Quando o trem parar naquela estação Eu vou viajar no primeiro vagão Eu vou te deixar pra me encontrar Quem sabe assim você vem me procurar Eu vou seguir da estrada Não levo quase nada Só as lembranças desse amor O apito desse trem Me traz você que vem por caminhoneiro, onde é que tu estás? Eu já te amei demais Eu já te amei demais Já cansei de te esperar A vida segue como o trem Tem suas estações Eu já te amei demais Não dá pra viver assim Quem sabe o trem na estação Traz você pra mim E nas culpas das montanhas O nosso amor se assanha Você vem me procurar Pode até ser o seu medo Ficar em segredo A gente pode se encontrar Quando o trem parar naquela estação Eu vou viajar no primeiro vagão Eu vou te deixar pra me encontrar Quem sabe assim você vem me procurar Eu vou seguindo a estrada Não levo quase nada Só as lembranças desse amor O apito desse trem Me traz você que vem Por caminhos onde estou Eu já te amei demais Já cansei de te esperar A vida segue como o trem Tem suas estações Eu já te amei demais Não dá pra viver assim Quem sabe o trem na estação Traz você pra mim Eu já te amei demais Já cansei de te esperar A vida segue como o trem Tem suas estações Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Forró Forró De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Música Porque você é mais uma emoção Um sonho real, doce e paixão Sou feliz, tenho amor, alegria e prazer Desde aquele momento em que eu encontrei você História que ainda ninguém contou Veio pra mim como a chama do amor Treenchendo o vazio em quem me estava A você é demais do que eu esperava Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Eu forromo a estrus com leite Me veio alegria se foi solidão Renasceu a esperança no meu coração Um mundo justo, difícil de se viver Quando nesse outro mundo E o mesmo é você Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Tô com saudade de você Tô que não aguento mais Minha paz Onde eu vou Só sei que isso me maltrata Volta por meus braços Meu querido amor Só sei que isso me maltrata Volta por meus braços Meu querido amor Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô que não aguento mais Volta de me ver Tanta, tô, tanta saudade Essa distância de você Como eu preciso de você Você é minha paz Mas não vou te perder Coração tá apertado Tô sozinho sem você Quero o teu carinho Quero o teu amor Volta meu benzinho Meu cheiro de flor Estou sem caminho Nem sei por onde eu vou Só sei que isso me maltrata Volta por meus braços Meu querido amor Só sei que isso me maltrata Volta por meus braços Meu querido amor Tô com saudade de você Tô que não aguento mais Volta de me ver Tanta, tô, tanta saudade Essa distância de você Como eu preciso de você Você é minha paz Não vou te perder Coração tá apertado Tô sozinho sem você Tô com saudade de você Tô que não aguento mais Volta de me ver Tanta, tô, tanta saudade Essa distância de você Como eu preciso de você Você é minha paz Não vou te perder Coração tá apertado Tô sozinho sem você Volta que eu tô te esperando E não sei até quando Vou ter que esperar Eu já não aguento mais Viver longe que te vê Do tempo passar Você está na minha mente Mas não sei se você Sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você Não sei o que fazer Para você voltar O tempo não apagou Se tá me esperando Eu também estou Eu estou sofrendo tanto Você não sabe Como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora Sabendo que eu gosto Muito de você Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Volta que eu tô te esperando E não sei até quando Vou ter que esperar Eu já não aguento mais Viver longe que te vendo O tempo passar Você está na minha mente Mas não sei se você Sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você Não sei o que fazer Para você voltar O tempo não apagou Se tá me esperando Eu também estou Eu estou sofrendo tanto Você não sabe Como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora Sabendo que eu gosto Muito de você Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Porra, cavalo de pau Volta que eu tô te esperando E não sei até quando Vou ter que esperar Eu já não aguento mais Viver longe que te vendo O tempo passar Você está na minha mente Mas não sei se você Sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você Não sei o que fazer Para você voltar O tempo não apagou Se está me esperando Eu também estou Eu estou sofrendo tanto Você não sabe Como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora Sabendo que eu gosto Muito de você Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Pois quando a gente ama E tem ciúme Um dia se separa E vai se arrepender Se um dia nos separarmos Temos muito que lembrar Muitas marcas vão ficar Cada canto ou lugar Se olhar pra trás Vou lembrar aquele amor Das palavras que falamos Das promessas que juramos Será que era mesmo amor? Espero que ao lembrar de mim Esteja bem feliz Pois a tua felicidade É o que sempre quis Sempre quis, sempre quis Não deixe os mesmos erros Interferir a sua vida Não pare o meu nome Comparando a sua querida Só quero ser um ponto X a mais na sua vida Se for pra te ajudar Procure analisar O que foi bom pra nós dois Não deixe que a história Se repita e que depois Você venha novamente Com certeza um dia Se magoar Quero que recomece Se magoas no coração Pois ninguém merece arcar com o fracasso Que um dia passamos Quero que recomece Que eu também tentarei Sabendo que você foi o único homem Que um dia eu amei Não deixe os mesmos erros Interferir a sua vida Não pare o meu nome Comparando a sua querida Só quero ser um ponto X a mais na sua vida Se for pra te ajudar Quero que recomece Quero que recomece Sem magoas no coração Pois ninguém merece arcar com o fracasso Que um dia passamos Quero que recomece Quero que recomece Que eu também tentarei Sabendo que você foi o único Que um dia eu amei Quero que recomece Sem magoas no coração Pois ninguém merece Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, 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 lelê Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, 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 laue Laue, 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 lelê Se a brisa no teu rosto Te bate e apagar É a minha vontade Tentando te tocar Pois quando a saudade Começa a atormentar Vou eu meus pensamentos De novo te buscar Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, 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 lelê Se acaso alguém falar Que penso em você Não dá pra disfarçar Faz parte do meu ser Se acaso eu falar Seu nome sem querer Perdoe-me por favor Não dá pra te esquecer Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, 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 lelê Sou pássaro que voa Tentando te encontrar Pra te trazer de volta Pra sempre te amar Além do infinito Eu vou te procurar Vou sob altas ondas Em pleno alto mar Oh, oh Másculos com leite Sou pássaro que voa Tentando te encontrar Pra te trazer de volta Pra sempre te amar Além do infinito Eu vou te procurar Vou sob altas ondas Em pleno alto mar Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Laue, 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 lelê Laue, 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 lelê Laue, 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 lelê Laue, laue, lelê Laue, laue, lelê Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Só se for agarradinho para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho, quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando amor, vem vem de pressa, vem me amar A sua fone está tocando, convida a gente pra dançar Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Eu sou o meu amor, pra junto o juí Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Venha meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Só se for agarradinho para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando amor Vem, vem depressa, vem me amar A sua fone está tocando Convidando a gente pra dançar Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró Bem agarradinho até descer o suor Vem, meu amor, pra junto o juí Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem me esquentar, traz o teu foco pra mim Ah, nosso caso de amor, foi como um sol que despertou Iluminou a minha vida e se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão, que ainda molhou o chão Foram dias e se pôs, foi um vento que soprou Me deu forças e amor, e se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar de mim Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Foda-se em mim Foda-se em mim Pra gravar de mim Será Será que faz lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que faz lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente brigava e às vezes se amava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Uê lê 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 Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara metade Está de volta que emoção Pois minha cara metade Está de volta que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir Eu confesso sem você Eu confesso sem você Eu confesso sem você Se você me encher Hoje a noite será nossa, como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais pra ficar, sem ter você aqui Eu confesso, sem você não sei sorrir Música 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 É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Entra no meu coração e faz delirar É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Sai do meu coração e vai sempre amar Adora a natureza, a grandeza do homem Que luta na vida lá fora Me manda a tristeza ir embora E agora, deixa eu curtir essa vida com você Me manda a tristeza ir embora E agora, deixa eu curtir essa vida com você É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Entra no meu coração e faz delirar É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Sai do meu coração e vai sempre amar Adora, adora a natureza, a grandeza do homem Que luta na vida lá fora Me manda a tristeza ir embora E agora, deixa eu curtir essa vida com você E agora, deixa eu curtir essa vida com você 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 Música O teu xodó é que nem onda de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem pouco na fornalha Sai queimando a minha alma na hora de xodosar O teu xodó dou um abraço em porco e fim Beijo em beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Música O teu xodó é que nem onda de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem pouco na fornalha Sai queimando a minha alma na hora de xodosar O teu xodó O teu xodó Dou um abraço em porco e fim Ai, time Beijo em beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Você não entendeu O que eu queria de você Tanto que eu falei Você não se tocava Eu queria algo mais Não pensei em amizade Só pensava em ter você Ao meu lado Ah, como eu sonhava com você Ao meu lado Ah, como eu sonhava com você Quando eu te falei de amor Você sorriu e disfarçou Não acreditou Levou na brincadeira Eu queria algo mais Não pensei em amizade Só pensava em ter você Ao meu lado Ah, como eu sonhava com você Ao meu lado Ah, como eu sonhava com você Só queria saber Se no seu coração Se no seu pensamento Eu estava Só queria saber Me digas de verdade Se pra você eu sou Só amizade Se pra você eu sou Só amizade Se pra você eu sou Só amizade Se no seu coração Se no seu pensamento Eu estava Só queria saber Só queria saber Se pra você eu sou Só amizade Se pra você eu sou Só amizade Quando chega a noite Vento bate no meu rosto Saudade vem Usa o som do violão Cantando amor e paixão Todo mundo tem Ao longe vejo um passarinho A procura de seu rio e de seu amor Pois um casal de namorados Sorrindo apaixonado Com todo esplendor E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Eu formo o mastro Com leite E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração E eu olhando a lua No meu pedaço de solidão Sinto falta tua Pra alegrar meu coração Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa em paz Só meu amor Que eu quero em ninguém mais Ai, 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 como dói a solidão Ai, 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 desse amor, dessa paixão Uma dor que eu sinto sozinha Será esse o destino do meu coração Ai, 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 esse fogo aceso Ai, 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 quem não quer apagar Vem amor, vem me dar teu carinho Vem dizer bem baixinho como eu quero te amar Meu amor, vem matar meu desejo Coração, vem curar minha dor Meu amor, o calor do teu beijo Só me dá alegria, me diz que um dia você mais fez Meu amor, vem matar meu desejo Coração, vem curar minha dor Meu amor, o calor do teu beijo Só me dá alegria, me diz que um dia você mais fez Ai, 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 como dói a solidão Ai, 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 como dói a solidão Meu amor, o calor do teu beijo Só me dá alegria, me diz que um dia você mais fez Meu amor, vem matar meu desejo Coração, vem curar minha dor Meu amor, o calor do teu beijo Só me dá alegria, me diz que um dia você mais fez Meu amor, vem matar meu desejo Há muito tempo que te quero Espero, espero, espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Continuidade é bombarde, bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Oh, cavalo de pau Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Continuidade é bombarde, bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Queria ter você sempre perto de mim Estou sempre ao teu lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar rolar na areia, naquele mar Vou como quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Que tanto busquei Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Que tanto busquei Eu sou o seu palco Eu sou o seu palco Eu sou o meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Mas nos comente Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva De pés no chão Estando com você Qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Brincar rolar na areia, naquele mar Vou como quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol A gente tem podido se juntar de vez A gente tem podido se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da rei Acordar ouvindo o chocalho da rei A gente tem podido se juntar de vez A de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro O nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açude Almoçar De noite um bom banho De dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar A gente tem podido se juntar de vez A gente tem podido se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da rei A gente tem podido se juntar de vez A gente tem podido se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro O nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açude almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Forró meu Monterra A gente podia se juntar de vez A gente podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da rei A gente podia se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro O nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açude almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Piripora, 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 piripa, barulho de pau Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Você é o filé polícia, eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé polícia, eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá... Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, de botar gado no chão Mas vou falar de uma nuvem que pegou meu coração Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Quando ela passa sorrindo, começo logo a tremer Meu sangue some nas leias, não sei o que vou fazer Vejo até o meu cavalo, sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver, pra lhe chamar atenção Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado É uma tremenda mulher, de arrepia coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Traz ela um dia pra mim, fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima, mas ô mulher de gado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado É uma tremenda mulher, de arrepia coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Traz ela um dia pra mim, fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima, mas ô mulher de gado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado, deixa qualquer vaqueiro apaixonado Mulher de gado Não sei mais o que vou fazer Pra você confiar em mim Te enganei e me arrependi E agora não sou mais feliz Estou sem razão, fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão, fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que ainda me adora E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem razão, fiquei sem razão, sem você na solidão Estou sem razão, fiquei sem razão, mas te peço meu perdão Estou sem razão, fiquei sem razão, sem você na solidão Estou sem razão, fiquei sem razão, mas te peço meu perdão Estou sem razão, fiquei sem razão Estou sem razão, fiquei sem razão, fiquei sem razão, fiquei sem razão Estou sem razão, fiquei sem razão, fiquei sem razão, fiquei sem razão Estou sem razão, fiquei sem razão, fiquei sem razão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto